Ó, pode ver, acabou de desaparecer o anúncio do Uno, vocês tão vendo? É assim que acontece pessoal Pessoal tava começando a gravar aqui um vídeo né, uma listinha de carros aí que compraria até 10 mil reais E já de cara deparei com um golpe velho e que muita gente tem que ficar esperta no OLX Não só OLX né, mas qualquer site de venda, mas no OLX é clássico né, já que é mais fácil de postar Mas acho que até de graça né, alguns anúncios Então esse vídeo eu resolvi fazer diferente né, e focar nisso daqui É um alerta, eu sei que pouca gente vai ver o vídeo, mas ainda assim eu gosto de alertar e que vocês alertem também parênteses de vocês Pessoal, o clássico, você tá procurando o carro numa faixa de preço tá, não precisa ser nessa faixa de preço específica que eu tô vendo aqui Aqui eu tô vendo carro entre 5 e 10 mil, aqui na minha região né, na verdade eu especifiquei hoje Campinas mesmo Mas isso serve pro Brasil todo Você vai tá procurando e aí no meio de vários carros muito inferiores né, de qualidade duvidosa, batido, velho, riscado né Vai aparecer um anúncio ali de um carro prata É 99% das vezes é um carro prata Que é uma cor fácil de aparecer na foto que tá ok E aí você vai bater o olho e falar, nossa esse carro aqui tá bonito, vou dar uma olhada E aí você tem que se atentar às coisas que eu vou falar aqui Normalmente o anúncio vai ter um carro prata, como vocês estão vendo Um carro de aparência legal, não é 100% né, pela faixa de preço você vai identificar que não é um carro zero quilômetro Mas tá vendo que é um carro muito acima da média do que você tá encontrando principalmente nessa faixa de preço E aí o que você vai atentar? Primeiro, foto A foto 99% das vezes também vai estar em um showroom Ou seja, tá vendo que tem carros lá atrás? Pois é, tem carro lá atrás, tem carro bom aqui atrás Então vai passar aquela sensação tipo, nossa olha esse carro aqui tá na loja Sinal que é um carro bom né, acho que eu vou lá dar uma olhada E aí provavelmente se você seguir a conversa né, for se afundando nisso daqui A pessoa vai tentar te ludibriar Outro ponto que você vai notar, só duas fotos Estranho né, você vai ver que não, mais uma vez não é um carro 100% Eles tentam pegar um carro ali que se torna realista né Você vai bater o olho e você vai falar, parece um anúncio normal mesmo Agora, vamos lá, um carro que tá numa loja né, anunciado numa loja O que que as coisas que você olharia? Primeiro, a loja vai tirar várias fotos, concorda? Não, só tem duas fotos do carro Placa tampada né, apagada Até um procedimento padrão, mas ainda assim Tem que desconfiar, normalmente uma loja teria aqui um tampão com o nome dela Muito raro não ter Não tem foto de traseira, não tem foto mais do interior né Só tem dos bancos aqui, muito limitado Então, como que normalmente a gente confirma? Se esse carro aqui tá anunciado num showroom O que que você espera? Que o vendedor né, que no caso aqui tá se passando como o Gabriel Vai ter mais anúncios Então você vai vir aqui Vamos ver o que mais que essa loja né, tá vendendo Aí o Gabriel tá vendendo dois veículos Ambos abaixo do preço ali do padrão E um caminhão que não tá nem no mesmo ambiente Como que esse Gabriel, é Gabriel né, o nome dele é Gabriel Que tá no LX desde 2017 E aqui que vem o pulo do gato Normalmente esses perfeitos são roubados tá Já tentaram roubar o meu três vezes pra vocês terem ideia E em uma delas ainda conseguiram anunciar um carro Então, um cara que trabalha numa loja Que tem um monte de opção A segunda publicação dele é um caminhão Um caminhão que nem no mesmo ambiente tá Que segue as mesmas características Um veículo que aparenta ter gasto de idade Mas de boa procedência Um preço bem ok Placas tampadas né Como falei, procedimento padrão mas ok Um ambiente totalmente diferente Dá até pra ver o reflexo aqui de alguém Ou seja, provavelmente todas essas fotos são reaproveitadas Assim como lá vocês viram do anúncio do Uno Então, fica o alerta Normalmente você sempre vai se deparar com anúncios em showroom Que aí você vai abrir o perfil do vendedor E ele não tem mais nenhum carro anunciado desse mesmo showroom Toda loja, qualquer loja que você abrir Que for loja de verdade Quando você abrir lá pra ver todos os anúncios Vão tá lá 300 carros né Naquele mesmo ambiente Pode não tá no mesmo lugar Mas tá no mesmo ambiente né Tal, tal Então como que um cara tem um anúncio num lugar Tem anúncio no outro Fotos limitadas né Normalmente se o cara fosse realmente vender esse carro Ele teria mais fotos Ele teria mais especificações Pode ver que o anúncio é totalmente simples Não tem quase nada, nada Normalmente abaixo A FIPE é 10.900 O cara tá vendendo abaixo da FIPE Quilometragem ok Muito ok pra um carro desse ano e tal Então É um alerta que eu já gostaria de deixar aí pra vocês E se me aprofundar nisso daqui Eu vou achar vários e vários outros De todas as faixas de preço Seguindo esse mesmo padrão Então Toda vez que for ver um anúncio né Isso não quer dizer que você pegar um anúncio Qualquer né Tá vendo Esse daqui é um monte de loja Então se você vier aqui e ver todos os anúncios Repara Todos os carros estão no mesmo Esse especificamente no mesmo lugar né Mas no mesmo ambiente Isso que eu falo pra vocês Então como que um cara vai ter um anúncio De um showroom de um lugar específico Não existe né Então esse alerta que eu queria deixar aí pra vocês Simples Parece Eu sei que muita gente vai ver esse vídeo E falar Ah mas isso é muito óbvio Fernando Mas não se engane Talvez uma pessoa perto de você Pode cair num golpe desse E o golpe vai de várias amplas né O cara pode tentar Te pegar um adiantamento de um PIX O cara vai falar Ah esse carro tá né Já quase certo pra vender Mas se ele der uma entrada e tal São golpizinhos velhos conhecidos Mas que muita gente ainda cai Então eu falo Se você já viu isso E está vacinado Fale pra pessoas perto de você Explique né Reforce essas coisas Pra ninguém cair nessas então Fechou? Então mais uma vez Não caia no anúncio do carro prata No showroom Que o cara só tem aquele anúncio tá Eu tô usando esse carro de exemplo tá Por algum milagre esse carro Esse anúncio não é de um golpe Beleza né Então não tô batendo martela Esse anúncio é Mas esse aqui é o modo operante Do golpista tá Então se porventura o Gabriel não for Peço desculpa pro Zé de exemplo Mas é só pra ilustrar O nosso momento aqui De que realmente acontece demais Isso daqui E normalmente o dono do perfil Não sabe tá Eu acabei descobrindo Porque chegou o e-mail pra mim E se eu não tivesse chegado o e-mail Na... Avisando que o cara Chegou o e-mail pra mim Eu acho que ele esqueceu De trocar o e-mail provavelmente O e-mail chegou pra mim De uma pessoa já perguntando Daquele carro Que eu tava anunciando Que eu não estava anunciando O golpista pegou minha conta E tava anunciando na minha conta Então... Foi aí que eu já me toquei Já fui atrás Reclamei E eles me devolveram Então muito atento Porque como eu falei Não acredite Só porque aqui fala Que tá desde o LX De tanto tempo Que é... Ó... Pode ver Acabou de desaparecer O anúncio do Uno Vocês tão vendo? É assim que acontece Pessoal Então... De olho Fiquem muito espertos Aqui nesse caso específico Pode ser muito bem O que eu acabei de falar Eles já tão... Né... O dono do perfil Já percebeu Já reclamou E... Vocês viram ao vivo aqui O... O golpe sendo desfeito Ou... Supostamente... Né... O golpe sendo desfeito Então supostamente O cara acabou de vender Olha que coincidência Né... Vocês tão vendo Que eu tô ao vivo Aqui com vocês E o negócio aconteceu Fechou? Então acho que já deu Pra passar um recado Fiquem ligados Vamos atualizar aqui Ver se... Não é só algum erro É só isso mesmo Belezinha? Então pode ser que até O caminhão Esteja anunciado de fato E o golpista Tentou anunciar o milho Se aproveitando Fique atento, hein? E fala aí Pros seus amigos e parentes Pra ver isso daqui também Um forte abraço E até um próximo vídeo Tchau